Finalmente, vídeo onde eu mostro pra vocês as comprinhas que fiz na viagem pra Orlando. Demorei um pouquinho, confesso, porque tava com notinha espalhada pra tudo que é canto. E eu tava querendo deixar tudo separado pra mostrar pra vocês o valor direitinho. E assim vocês acompanharam junto comigo as escolhas e os gastos. Levando-se em consideração o dólar da época que eu comprei, tá? Tô com a cara limpa porque eu não vou fazer uma maquiagem usando todos. Mas já vou testando aqui com vocês. E caso vocês queiram um vídeo de maquiagem onde eu preparo, faço tudo direitinho usando esses produtos, já comenta aqui embaixo, deixa pra mim que retorna no próximo vídeo. Vou começar por esses aqui que infelizmente eu não encontrei a notinha. E o que eu mais comprei nessa viagem foi maquiagem. Não comprei muita roupa, no máximo comprei três casaquinhos. Um foi da Ross, inclusive tá aqui. Deixa eu colocar aqui por cima. Só que perdi a notinha, gente. Mas eu lembro que não foi caro não, foi bem conta. Acho que saiu na faixa de trinta e poucos reais, ó. Assim, essa blusa, I Love New York, comprei no aeroporto de Nova York, voltando para o Brasil. Por quê? Sobraram os dólares. Daí que analisamos que não valeria a pena retornar com esse dinheiro pra cá, já que ao trazer pra casa de câmbio, eles colocam o valor lá embaixo. Daí que enquanto esperávamos o voo, nós vimos uma lojinha, tipo uma banca, que tava com várias coisas na promoção. E uma dessas promoções eram duas blusinhas, I Love New York, por 15 dólares. Não tem muita coisa barata no aeroporto, mas essa era uma das coisas mais em conta. Fora isso, comprei essa canequinha. E como o aeroporto já era de Nova York, tudo que tinha por lá era de Nova York. Então, eu comprei essa canequinha pink aqui, linda. Também foi 10 dólares. Uma facada, uma fortuna, mas enfim. E o último dólar foi nesse chaveirinho lindo de doguinho, gente, que eu fiquei apaixonada assim que vi. Eu lembrei do bolinho, eu comprei na hora. Nova York, o chaveirinho lindo. E aí, esses foram nossos últimos dólares. Então, eu tô usando essa blusa que eu comprei. E essa outra aqui, ó, 2 por 15 dólares. Ó, New York City. A nossa primeira visita no Walmart. Comprei essa versão vegana do hidratante labial EOS. Sem parabéns. Longa hidratação. Essa cartelinha vem com 2. Ui! Versão de baunilha em bastão vem com 2. Só que 1 eu perdi. Não sei onde foi parar. Hidrata que é uma beleza. Foi minha primeira comprinha porque eu cheguei em Orlando com os lábios extremamente rachados. E eu tinha levado apenas o hidratante labial da Nivea com cor. Acabei esquecendo as minhas versões sem cor em casa. E daí que pra dormir eu não gosto muito que eu me sinto desconfortável. Até pela questão de sujar a roupa de cama. Vou até aplicar aqui. Esse daqui eu tô sem a nota. Mas eu lembro que foi super em conta. Acho que foi na faixa de 3, 4 dólares. Alguma coisa assim. Pra dois produtos eu não acho tão caro. Comprei esse pacote de lenço demaquilante. Que é imenso. Da marca Equal Beauty. Super pesado. Olha a grossura. Aquele no estilo dos que a gente já conhece. Essa parte aqui pra fechar. Indicado pra pele sensível. Pode ser utilizado na área dos olhos. Sem álcool, sem óleo. Diz que remove máscara à prova d'água. Diz que aqui que é comparado aos lencinhos. Os removedores da Neutrodina. Então acho que é isso que quer dizer. E vem 40 lencinhos demaquilantes. Tava na mesma nota. Também não lembro o valor. Mas me recordo que tava muito em conta. Outro. Esse creme pras mãos. Que é da marca Bodycology. Alguma coisa assim. Sem parabéns. Não testado em animais. Nossa. Fragrância muito boa. E olha a textura. Extremamente encorpado. Vou usar aqui agora com vocês. A fragrância é de Vanilla. E é um Vanilla. Vanilla mesmo. Vanilla bem tenso. E ele também tava super em conta. Eu acho que tava em papo de 4 dólares. Nossa. Muito gostoso. Um fundo adocicado floral. Também no Walmart. Separei aqui esses. Eu já tenho a notinha. Pra começar. Esse Babyliss. Que já saiu vídeo aqui no canal. Ele custou 17 dólares. Foi menos de 100 reais. Eu achei que valeu muito a pena. Vou deixar linkado aqui o vídeo. Onde eu já mostrei pra vocês a resenha. E também foi no Walmart. Comprei mais produtos. Para os lábios. Hidratantes. Labiais. EOS. Não tem como não trazer. É tipo Nivea por lá. Porque tem tudo que alugar. No Walmart então. É mais em conta ainda. As bolinhas. Que são as versões mais famosas. Mais tradicionais. É a mesma da versão do em bastão. Como eu mostrei pra vocês. A diferença é que esse aqui é de menta. E aquele outro é de baunilha. Esse custou 2,96. Sabe quanto eu já paguei em um desse aqui. No Brasil. 39,90. Valeu muito a pena. Aí comprei esse outro aqui. Que já é um rosinha. É de strawberry. E foi o mesmo valor. 2,96. Vou abrir aqui. Gente, eu adoro hidratante. Labial. Eu sou meio fissurada. Nossa. Cheirei bem cítrico aqui. Que linda. Adoro. Vou aplicar por cima mesmo. Também no Walmart. Comprei esse kit. Com dois pares de cílios postiços. Da Kiss New York. Que eu adoro. Custou R$4,98. Que sai um pouco mais de R$20,00. Não achei caro por ter dois. É da linha Look So Natural. Efeito natural. E ele é bem parecido com o que eu gosto de utilizar. Que é o All Natural 03. Esponjinha da Real Techniques. Que eu não poderia deixar de trazer. E essa daqui me conquistou pela corzinha rosa. Que eu ainda não conhecia. Diz aqui ser específica para aplicação de pó. Mas obviamente que eu vou usar para aplicar. Seja base corretivo. Porque acredito que vai funcionar do mesmo jeito. Olha que linda. Essa aqui eu encontrei em vários mercados. Em várias lojas. Ela custou R$4,88. O preço também mais em conta que eu já paguei por aqui. A esponjinha laranjinha. Eu comprei em um site. Me custou R$39,90. Na época que eu comprei. Que foi uma mega promoção. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Olha. Igualzinho a laranjinha tradicional. Vou testar depois. E conto para vocês. Próximo produto para pele. Da Neutrogena. Sabonete líquido. É a versão Hidrobush. Um gel creme de limpeza. Com ação desfoliante. E é formulado com ácido hialurônico. Sem parabéns. Oil free. Para uma pele instantaneamente fresca e suave. Essa é a embalagem azul. Eu pelo menos ainda não vi essa versão. Pelas farmácias por aqui. E ele custou R$7,12. Não é tão barato. Bate quase a faixa de preço. Que é cobrada por aqui. Mas é aquilo. Por ser novidade para mim. E ter essa ação de esfoliação. Limpeza. Ácido hialurônico. Eu trouxe. Fragança refrescante. Para fechar no Walmart. Peguei três produtos. Esses três que eu vou mostrar aqui. Estavam na sessão promoção ali do Walmart. Um é um bronzer. Natural bronzer. Da marca Rimmel London. Acho que é assim que se fala. Custou R$3,97. Não conheço a marca. Mas eu peguei justamente para conhecer. Outro é esse iluminador da Elf. Que saiu por R$4,50. Achei ele muito lindo. Vou testar aqui pela primeira vez. Tem mais brilho na embalagem. Agora eu vi o brilho. Tinha mais brilho na embalagem. Do que no dedo. E para fechar essa miniatura do Hidro Boost. Da Neutrogena. Que eu não aguentei. Olha que fofo. Ele custou R$5,36. Travel Size. Vem nessa caixinha aqui. E a ideia que eu pensei. Além de usar o produtinho daqui. É pegar o hidratante. E tacar ali dentro. E carregar. Sem ocupar tanto espaço. Agora eu vou compartilhar com vocês. Duas coisinhas que eu comprei na Forever 21. Comprei esse kit de esponjas. Com quatro esponjas. Custou R$7,99. Não achei tão caro. Para quatro esponjas. Comprei me baseando na esponjinha da Forever 21. Que eu já tinha comprado por aqui. Que inclusive gostei. Por serem super macias. Acredito que não seja diferente quanto a isso. Tem esses quatro formatos aqui. Ao molhar acredito que vai ficar mais molinha ainda. E por lá também comprei esse massageador. Para a área dos olhos. Que eu vejo muita gente comentando. Não dessa marca né. De outras marcas. Mas por ter visto lá na fila. E por achar o preço atrativo. Resolvi trazer. Custou R$3,99. Diz apenas que é um massageador. Para o contorno dos olhos. É aquela questão. Para ativar a circulação. Deixar mais hidratado. Tá. Vou abrir aqui. Ó. Tem uma bolinha aqui. De ferrinho. Como que deve ser? Ai. É geladinho. Ai meu Deus. Ui. Imagina se colocar no congelador. Nossa. Parece que é muito gelado. Interessante. Ou essa área está bem quente. Sensível. Ai. Adorei. A pele ficou gelada. Vou testar mais. E conto para vocês depois. Gostei. Agora. Vou compartilhar. O que eu escolhi. No Walgreens. Uma mega farmácia. Tipo uma CVS. Que para nós aqui. É como se fosse a nossa. Lojas americanas. Só maior. E com muito mais variedade. Pelo menos ao meu ver. Principalmente na área da beleza. E daí que eu comprei. Mais um hidratante labial. O Lip Therapy. Não resisti. Eu era doida. Quando via nos posts. Nos Instagrams. Lá de fora. Essa é a versão Rose Lips. Proporciona hidratação instantânea. Dos lábios. Lábios mais macios. Restaurados. Eu comprei. Confesso. Pelo tamanho. Acho muito fofo. Creme vermelhinho. Ele deixa o lábio de fato. Bem macio. Bem hidratado. Por lá. Ele custou R$2,29. Pro tamanho. É carinho né. E aí eu comprei. Pela furfurice. E pelo aspecto. Até porque nunca usei. Essa versão labial. Eu tenho a vaselina normal. Corpo pé em mão. A labial é meu primeiro. Por lá. Também comprei. Essa versão. De corretivo da Maybelline Super Stay. Corretivo. Tipo de bisnaguinho. Que promete alta cobertura. Por lá. Custou R$12,99. Resolvi trazer. Pelo fato de ainda não ter aqui. E pelo fato também. Que eu amo corretivo. E a mesma proposta da base. 24 horas de duração. E cobertura alta. Cobertura completa. E a cor que eu comprei. É a light. Na cor 15. Olhando aqui agora. Eu acho que é claro. Mas vamos ver. É. Bem claro. Gente. Era a única cor que tinha. Mas eu trouxe assim mesmo. Uma coisa que eu me lasquei. Bonito. Eu tenho certeza. É a questão das cores. Que eu escolhi dos produtos. Esse eu não tinha nem muito o que fazer. Porque só tinha essa cor. Agora os outros. Na hora. Na iluminação. Da loja. Parecia que estava perfeito. Para o meu top. Chegando aqui. Em casa. Tirando as coisas. Devei um baque. Falei. O que eu fiz? Vocês já vão entender. Esse aqui está parecendo a cor de corretivo. Que eu usava da. Acho que é o mate da Tract. Eu usava bem claro. Mas eu acho que com base. Ele não fique tão evidente. Eu vou deixar assim. Tá? Se isso incomoda. Do Walgreens foi só isso. Agora. Da CVS. Também outra farmácia. Nesse estilo. Bem popular lá nos Estados Unidos. Muito grande. Tudo que era canto. Eu encontrava. Seja no shopping. Na rua. Todas as farmácias lá. Gente. São assim. Eu acho que é muito surreal. Você chegar assim. Numa farmácia. E você não tem aquela referência de. De remédio. É muita beleza. É muito cosmético. De todas as marcas juntas. Marcas que a gente. Às vezes. Eu comprava produto novidade. E lá custou R$10,29. É a linha Photo Ready Candy. Diz que é um corretivo com antioxidante. A cor que eu comprei é 005. Ó. Estilo da Maybelline. Já pega mais produto. Aplicador camorçado. Tem uma leve inclinação. Esse eu acho que... Também errei. Gente. O que aconteceu comigo? Como que eu fiz um negócio desse? Olha. A mesma cor da Maybelline. A parte externa da embalagem. Parecia que era o meu tom. Agora vocês percebam. Que o da Maybelline. Deu uma oxidada. Não diria talvez uma oxidada. Mas ele deu uma adaptada. Ao tom da minha pele. Porque não está tão claro como antes. A textura é bem grossinha. Pelo tom. Achei bem parecido com o da Maybelline. Apesar que eu sou aquela que gosta de corretivo mais claro. Os dois são bem sequinhos. Deu uma leve marcadinha nas linhas. Mas bem de leve. Próximo produto. Da CVS. Base que eu vi. Horrores. Também novidade. Base de alta cobertura. Maybelline. Dream. Qual o nome? Dream Urban Cover. Base de alta cobertura. Com antioxidante. E falta de proteção 50. A cor que eu peguei é 128. O Arnut. Esse aplicador assim pontudinho. Por lá custou R$12,99. Com dólar alto. Não até um barato. Mas a questão é o seguinte. Quando que eu viria essa base? Nem tão cedo né. Se tratando de novidade. Resolvi adquirir logo. Cheirinho agradável. É uma base líquida. É uma cobertura média. Pelo menos agora. Na primeira aplicação. Não fica tão mate. Tem um acabamento bonito. Mas depois eu mostro melhor pra vocês em resenha. E pra fechar. Por lá também comprei. A famosa máscara da Maybelline. Great Lash. Máscara antiga. Que até então eu não tinha testado. Nunca tinha usado. E eu era louca pra usar. Por lá custou R$7,29. Lembro da Camila Coelho usando horrores. Essa máscara gente. Ela usava demais. E tem uma embalagem linda né. Tem esse aplicador com tudo. Meio triângulo invertido. Bem separadinho. Vou aplicar aqui. Já usei. Não me aguentei. Vocês viram em um vídeo lá no Instagram. A grande promessa dela é de volume. Eu vou aplicar bem rapidinho aqui. Pra não perder muito tempo no vídeo. Só pra vocês terem primeiras impressões. Vou fazer só em um. Vou aplicar só em um lado. Porque tem mais máscara aqui. Pra gente analisar. Então na CVS foram esses produtos. Esqueci de mostrar aqui. Mas vocês conferiram no vlog. Comprinha de produto capilar. Apenas esse alce aqui. De abacate. Que inclusive vocês conferiram. Que foi a escolha da lã. Shampoo e condicionador de hidratação. De 360 ml. Super grandinho. Foram comprados no Walmart. E custaram R$2,97. Cada um. E eu amei. Gente. Um menorzinho por aqui. Custa R$40. É um absurdo. Próxima comprinha. Da Ulta. A loja que era doida pra conhecer. E muitos de vocês comentavam assim. Que eu cheguei por lá. Vou começar pela esponja. Não vou testar de esponja. Não teria como ser diferente. Ainda mais lá. Que é mais em conta. Trouxe a tradicional. Uma das primeiras. Mais faladas da Real Techniques. A laranjinha. Já tive essa esponja. E sei o quanto ela é maravilhosa. Essa já é uma esponjinha multifuncional. É pra aplicar. Seja curativo. Base. Produtos em pó. Produtos cremosos. Ela é muito mais macia. Do que a versão pra pó. Bem famosinha. Vocês já conhecem. Por aqui a gente já tem. Versões nacionais. Como da Mariana Saad. Nesse formato. Inclusive Mariana Saad. Se inspirou. Nesse formato. Nessa marca. Ela custou 6 dólares. Aí vocês vão falar. Por que não comprou no Walmart? No Walmart mais barato. Na Target. Gente. Nas vezes que eu fui. Não tinha essa bonita. Primeira parte que eu fui. Quando cheguei no Walmart. Pela primeira vez. Foi das esponjinhas. E simplesmente era a área. Que sempre estava vazia. Então eu não consegui. Pegar no precinho. Ou na promoção. Aquela que vem duas. Paga o preço de uma. E comprei ela assim mesmo. Que depende de qualquer coisa. Ainda assim. Sai mais barato que comprar aqui. Por lá também comprei. O famoso corretivo da Tarte. Shape Tape. Só que versão miniatura. Não me arrisquei. Comprar a versão grande não. Convertendo. Obviamente o preço não saia. Igual ao daqui. Mas muito próximo. E ao meu ver. Não valia a pena. Gastar meu dinheiro. Tendo em vista. Que aqui eu poderia parcelar. Então eu investi. Na miniatura. Versão de viagem. Que também não estava muito diferente. Do que é vendido aqui. Mas pela oportunidade. Peguei logo. 10 dólares. Essa miniaturinha aqui. Sem vergonha. É um corretivo muito famoso. Está dizendo que é o corretivo mais vendido da América. Corretivo de alta cobertura. Acabamento mate. Suave. É cremoso. Fácil de espalhar. Vou testar num vídeo. E compartilho com vocês. Por lá também comprei. Essa canetinha para a sobrancelha. Da Benefit. Quem acompanhou os stories viu que eu estava doida para comprar a versão grande do lápis. Que é o meu favorito. Acabei com ele. Maravilhoso. Só que convertendo. Como eu disse. O preço estava muito parecido com o daqui. Só que eu chegar na outra. Decidi pegar essa versão aqui. Que é a versão que eu não conheço. Mas eu acredito que seja tão boa quanto. Já que é a versão do lápis chanfrado. Ó. Esse daqui. Peguei na cor 3. Que era a única cor que tinha lá disponível. E por que eu não peguei o pequeno do que eu queria? Porque o pequeno não tinha. Esse aqui ó. Precisely My Brow Pencil. Que vem lápis numa ponta. E a escovinha na outra. Esse chanfrado acredito que não seja diferente. Meu pelo é bem intenso. Bem escurinho. Deixa eu ver aqui o que vai dar para fazer. É que meu pelo é bem escuro. Daí que ele vai ficar com aspecto muito levinho. Mas eu acho que tá dando. O que vocês acharam? E esse chanfrado. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí E aí